Música Fala galera, quem fala é o Ano B com o Zé que está me treinando em mais um vídeo de Ark no canal para vocês Diretamente da nossa série Ark Vanilla Tá aqui a senhorita que eu estou empurrando pra água Senhora Ken Ai, que gracividade, eu só estava te empurrando Por que você me bateu Eu não te bati Por que você me bateu, vamos conversar aqui Tá vendo essa cachoeira aqui Eu vou tirar a tela Opa, não, para com essa brincadeira Para com isso Não, não Meu Deus, por que você fez isso Eu sou muito novo pra morrer O personagem morreu em pé Oh, meu Deus do céu Isso que dá droga se fosse para as pessoas Olha o que elas fazem Tira a tela do bicho em pleno céu Agora a gente vai ter que, como? Vai ter que lá voltar, lá no fim dos cafujés do Judas Para poder esperar a noite Não, bem que ela foi de casa Sai foda aqui Sai foda aqui Ai, caraca, eu já estava lá fora Sai foda aqui Nossa, ela bugou, tadinha, está demoniado Eita, porra O que está acontecendo? Segura aqui Para, para Segura Calma, calma Vem cá Vem cá Tá demoniado Fica com calma aí Cadê seu corpo aqui? Eu falei que eu já estava lá fora Tá demoniado Bicho Calma Respira Bebe um pouquinho de água aqui Pra você ficar bem Calma aí Nossa senhora, tá demoniado Aí, parou Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Olha aqui Morri em pé, velho, que maldade Olha Morri igual um batorel É todo torto Ô meu Deus do céu Você é meu corpite Ih Não sei não Você que se matou Eu que me matei? Foi Não foi não? Não Vai falar que fui eu agora Foi tu Aham Nossa senhora Nasceu não? Me dei a mão Me dei do meu coração Já, já vou achar Pera aí Aí, ó Tá aqui, ó Tá ali, ó Dentro da água Só Não, dentro da água Tá 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 pegando Tá vendo aqui? Tá vendo aí a luzinha? Agora eu tô Eu passei aqui Olha lá Olha lá Que dó Meu piteirinho voando lá Olha a passada Olha Ô dó A bichinha ficou sozinha lá em cima Olha Tadinho Vem cá Me dá um abraço No pai aqui Ih, não Chega mais perto Vem cá Por que você parou aí, bicho? Me respeita Ainda bem que não é o meu Se fosse o meu O bagulho era diferente E galera É o seguinte Que a gente vai Ih, dá a cela aí, moça Cadê a cela? Tá aí dentro Galera, a gente vai No último vídeo A gente tamou Esse rex aqui Que a gente não pôu ainda A gente vai upar ele depois 224 Macho Temos um casal aqui, ó Já já a gente vai fazer Uns ovos Uns ovos Ih, pra ver Que que vai nascer Que vai nascer um hook Porque ele tem dois rex fêmea aqui, ó Ó, dois rex verde Vai nascer um hookzinho brabo Estolão Tá, vai nascer um hook, não é não? Vai nascer um rex verde Ih, a gente vai Atrás de um bicho Que eu não sei se existe No the center No the center Você já chegou a verificar na wiki? Ó Na wiki não tem nada Mas teve gente Que falou que encontrou E eu tô tipo Será? Por isso que eu falei pra ti Que eu sou eu Olha Eu sou eu Uhum A gente vai atrás Do megalossauro, galera Qual que é a coordenada? É na caverna central 59, 64 59, 64 Deixa eu ver É caverna, né? É Putz, pior que 59, 64 Não é uma caverna muito confiável Pera aí Não, 53 Beleza Eu dei uma olhada na wiki aqui Me falaram que Na ilha flutuante Não me falaram não Na wiki fala que na ilha flutuante Tem mais chance de achar ele lá Então a gente vai lá É o pior que tem que achar fêmea Você quer um Um pra botar ovo, não é? É Ixi Maria Sabe nem se vai achar Quanto mais fêmea ainda Pra foder tudo de vez mesmo É isso aí Oh meu Deus Por que você quer um megalossauro? Vou tomar o T T T Lá tá tudo Ah tá Isso aí mesmo Esse bicho aí É isso aí Vocês entenderam, né? É o T O T O T O T O T O T O T O T O T O T O T O T O T O T O T Tem uns unhão É O Fred Guga Kruger O T O T O T O T O T Ai meu Deus Senti caindo Você sentiu caindo? É Eu bati ali na árvore Deixa eu ver se dá pra entrar de piteira aqui na caverna Olha Não é que dá? Que doideira Menos mal Um portão? Sei lá Apareceu pra mim Não sei Então, né? Eu não tô achando muito legal as cobras Relaxa Elas nem te viram Oi Levanta Um pouco Não Porque se tiver megalossauro a gente não vai ver Ele aí fica rolado de bolinha Pois é A gente só vai Precisa ser assim tão perto? Precisa Porque assim não vai te ver Você vai conseguir enxergar ele? Você não vai conseguir enxergar ele Se tiver ele aqui Nossa senhora cobra quase me deu uma fisgada Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Preparar minha pike aqui? Que eu já tô vendo que o negócio não tá falando O seu o que? Pike Que pike? É sua Ah tá Só pike Que eu peguei emprestado Eu não devolvi Porque as coisas Aham É assim mesmo que funciona as coisas Ai caraca Cara Assim Deixa eu pousar aqui Deixa eu fazer um teste aqui galera Vou colocar de noite Só pra gente ver se ele spawna Tô limpo e voltei Mas tô de boa Mas já já vou me acertar Beleza Aqui é o artefato Ele não ia spawnar aqui perto do artefato Será? Acho que não Geralmente ele spawna em lugar Mais aberto Nada? No The Island não No The Island é na caverna central e Eles spawna um pouquinho perto Deve ter fato até Essa parte você acha Que não vai ter não Olha umas cobras Olha as xerelas aí Ai Opa Não 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 O que foi? Aconteceu? O que tá acontecendo? Oh meu Deus Eu não consigo nem olhar as pedras Tem que ficar perto de uma cova Oh meu Deus do céu Não vai ter megalossauro aqui não Tem uns Isso Tem uns pilares Tão de caverna não Ah não Pilar de pedra É Ruina São ruínas Vamos dar uma última conferida E a gente vai onde você falou Qual que era a coordenada De onde você tinha falado Ai caraca Ai caraca Tupo Tupo Que que é isso? O que tá acontecendo? Várias emoções É várias emoções Bicho É Eu acho que não tem não Não nessa daqui Não agora Será que tem alguém com o megalossauro? Deixa eu ver Perguntando no chat pra ver Onde que é a saída dessa caverna Que eu não me recordo Aqui Eu tava meio que olhando pro pé do piteiro Eu não sei muito não Por que que você olha pro pé do piteiro? Tem que olhar outras coisas Pé do piteiro não tem graça Pois é Só que Pois é né Agora dá pra enxergar as coisas Qual que é a coordenada? As coordenadas 63 Deixa eu ver Tô vendo um bando de alossauro É alossauro mesmo Aqui Deixa eu ver se é pra cá É pra cá mais ou menos Na diagonal Botei de noite Porque eles Geralmente eles saem Na noite Pra atacar Então Às vezes Eles aparecem Nesse horário Nossa Morreu Caraca Foi um acidente Foi um acidente Foi um acidente Vou fazer a cama aqui Quanto bicho É nessa caverna aqui Tem megalossauro não? Sim Não vai querer descobrir Não vai querer descobrir se tem megalossauro aqui não? Ah cara Vai ter que passar correndo Fazer o que? Vou ter que deixar o piteiro aqui Confiar Confiar na caverna Bora fazer uma cama Confiar nos amiguinhos Não Não vai fazer cama Vamos embora vai Só não Só não olha pra trás Só não olha pra trás Vai na fé Bem E se a gente achar ele Vai pegar ele como na porrada Aí Tô com a arma pronta aqui Fia Ah tá Tá de noite também De noite ele é lerdão Se tiver mesmo Mas não vai ter não Ai meu Deus Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir Ai eu vou dormir Eu vou dormir Não Ai caraca Não Quem Nossa Você dormiu mesmo? É Ainda não Não Eu vou dormir Agora eu vou dormir Eu buguei em geral Nossa senhora É Nossa Não dá pra ir não É Quer trazer o rex aqui? É Eu acho que Desmaiei Desmaiei me puxa Ai eu vou dormir Ai Dormi Ai caraca Tomara que você sirva de um bom escudo Eu não falei pra fazer cama não Não vou fazer cama não Ah meu Deus Céu Para de subir Eu não vou morrer hoje Antes que a Katie morra E eu Eu vou ser o próximo Eu não vou morrer hoje Mas acordar também Não vou acordar hoje Nossa Tô tomando vários rex de 3 1 3 1 Eu também Eu vou ser Eu não Eu tô acordando aqui Enquanto você tá tomando porrada Eu não vou acordar hoje Beleza galera Tô até pelado Tá tomando uma porrada Nessa misera Ih Galera Eu acho que não tem Aqui não Porque pelo que a Katie viu Você falou que era na entrada né É E não tem na entrada galera Acho que megalossauro Na verdade em todos os mapas É um bicho muito Difícil de ser achado Tá comprado Ó Vou aproveitar que eu tô aqui né Tem uma casinha de casa Tô aqui dando sopa né Aproveitar que nós tá aqui Aí Mas você já pegou? Já E por que que você deixou o resto? Já não te ensinei isso não? Olha esses castor aqui morto Por que você acha que eu deixei o resto? Não mas Quer ver o outro castor? Cadê? Tinha uns 5 Cadê? Mas você matou como? Um pinteiro aí que tava na porta Ó aqui ó Olha o outro castor aqui ó Ó Ó Olha o outro castor aqui ó Tá mas por que que você não foi lá E limpar a casinha? Eles começaram a me bater Mas depois que eles morreram Aí eu esqueci Então Esse é o maior exemplo Não pode ser assim Tem que limpar as casinhas dos castores Não Se não fica só o lixo Aí não é quem pega Ninguém Eu tô sem querer Eu tava sendo espancado Mentira É verdade Eu tava assim Mentira Cara agora molhou Megalossauro não tem megalossauro não Eita porra calma aí Tem centro aqui? Tem centro? Não tô vendo centro não Tem uma casinha de castor Olha uma casinha de castor Pega a casinha de castor aí Vai lá Pode ir Vontade Eu te salvo Prepara aí Pode dar take all aí Ai 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 Ô Kent Você vai morrer Ai Ai Ó Tem outra aqui ó Então né Eu ia pegar outra Calma 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 Não precisa ter pressa Eu só estou Atrasando eles Quem disse que ia te pegar Vai lá pegar a casinha lá Enquanto eu mate eles Ah Você fez Pronto Resolvi o seu problema Pode vir pegar eles aqui A casinha aqui ó Tá aqui ó Sozinha Olha o cara fez um parasolo com a Com a celinha Olha Sabe o que tem aqui? Harry Oh Pega Tá precisando Olha esse parasauro Não vou tirar print com ele não Não é meu Tinha quantos cogumelos aí? Quantos rarefrauer? Rarefrauer? Eu tenho 17 Oh meu deus do céu Oh pai Mas é o que tinha Oh pai O que a gente podia tomar hein? A zel Dá um papo É o que? A zel Não Tá dormindo até agora Se bobear 13 mil de topor Que bichão é aquele? Ah sim Aquele bichão lá Olha o bichão lá Que a gente queria pegar Qual? Não é não É quase De morrer Qual que é o nome dele Candy? Era até alguma coisa Olha o nome dele aí Candy Pode ver Se tem spyglass aí Vê e fala pra nós É o bagaça Teresinossauros Teresinossauros É o Teresinha Teresinossauros É o Teresinha Anossauros É esse aí É esse aí mesmo Ó a gente podia derrubar logo Então vai na Prime Não tem Megalossauros mesmo? Não Mas ele come Prime Ah Não sei Então Como é que ele come? Pra mim ele é herbívoro Mas eu acho que ele Ele farma Prime Vai entender Sei lá mano Com esses unhão aí Eu acho que ele come O pessoal falou que ele farma Bastante fruta Pois é Teresinossauros Mas eu acho que tem lá Era o ideal Se tivesse lá perto da base Tá Sei lá Deixa eu ver Sei lá O que é dele? Não tô vendo aqui Não vai me jogar não Que eu tô te vendo hein Ah vá Jura mesmo? Que que eu tô te vendo aí Não posso fazer nada Ah Que que ele come Legal hein Que que você me ajudou muito Que que ele come Não fala? Fruta Fruta Vegetal Berry É então Eu não tenho nada disso aqui Não Tenho cinco major berries Dá nem pra começar o O termo dele Qual que é a quebola dele aí mesmo? É Megalossauro né? Infelizmente É Megalossauro Ele é o bicho mais demônio Não Ele não A Lula A Lula é o bicho mais demorado Do Ark É doze horas na Quivo Qual que é a lógica disso? Por favor Alguém me fale Eu não sei Eu não pago sua língua Ai caraca Desculpa Que que foi isso? O que que tá acontecendo? Essa agressividade aí Olha aí ó Olha essa agressividade aí ó Olha ali o pronto ali ó Escalador Alpinista Ele tá querendo fazer uma dieta É mesmo é Ah e levou a esposa também É mesmo é É mesmo é? A gente precisa tomar um pronto Mas eu não vou tomar um pronto hoje não Porque o pronto vai a muita equipe É difícil fazer a genérico Genérico Sim Genérico É o que tá faltando Esse também O Dodô não sei porque Tão 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 deprimido Tá muito frio Porque tem gente logada Aí eles vão botando Perto deles Se não tiver ninguém olhando Eles não botam Ah mas geralmente Quando passava um dia Dava 75 óbvios Geralmente Mas dá isso? Nossa Ainda dá Ah tá Não tinha dado nada Pegou umas frutas aqui logo Começou a trabalhar aqui Ai meu Deus Pera aí Nossa senhora O que que foi? O que que tá acontecendo? Fala pra mim Não sei eu dei um jump Eu dei uma escadinha Com a babauga Infelizmente Não achamos O migalossal Baba o que? É Babauga Que isso? Não tem isso aqui não Onde é a babauga? Por que que você tá pesada? Ai meu Deus do céu Você pode jogar as madeiras fora Tá? Só pra te avisar Que o piquê tá pesado Quem disse que eu tenho madeira? Aham Deve tá só com umas 3 mil madeiras no inventário Minha madeira não Eu nem preciso carregar isso Aham Aham Saltou as casinhas de castor ali Esqueceu de jogar as madeiras fora Tô vendo o piteiro sofrendo Pra andar Mentira É que mentira Que absurdo É né Olha lá O bicho tá até Mais leve agora Olha Tá até feliz Tá até sorrindo Olha lá Tá até sorrindo o menino Não dá pra ver nada É né Não dá pra não né Menina tá até sorrindo agora Olha aqui pra você ver Tá até sorrindo É que ele foi no dentista Eu tiro o aparelho Ah é Quando tiro o aparelho Fica sorrindo é É claro Você quer mostrar os dentes Ah tá Sente-se Olha o rindo ali Olha o rindo ali Olha o torre no rindo Meu Deus do céu Nossa Quanto Globo Seguinte Hum Você já pulou de cachoeira? Ai de novo não Sabe que essa cachoeira é oca Ó a cachoeira aí ó Pra você pular ó Ai meu Deus Me joga pelo menos Mais lá na frente Nossa senhora Sério meu Caraca Fica à vontade Pra você pular da cachoeira Calbanga Calbanga Meu Deus já foi Calma Calma aí Ixi Maria Tá caindo igual um cocô aí Igual uma merda Ih tá de paraquedas Ixi Maria Por que você foi usar paraquedas? Vem agora Socorro Ah Nossa Por que você tá tirando meu paraquedas? Meu Deus do céu Vai inventar Olha aí Eu não consigo te soltar Ai soltou Ai soltou Deixa eu ver o que a gente tem de Ai Vocês querem ter me bugado Vem cá gente Vocês querem me deixar aqui Não dá ou não quer? Obrigado Cadê tu? Desaparecer Aí viu Tem que ficar olhando nele Senão eles não botam Tem que ter um ovo rápido Também tem que arrumar ovo rápido Daí fica padrão Pra gente fazer muito genérico Esg Vou fazer mais dois aqui Depois você falou da minha babauga É Vai demorar um cadinho Tá galera É o seguinte A gente não achou o que a gente queria Mas Eu acho que O spawn tá bem fraco ainda Eu lembro que no outro servidor Que a gente jogava Também não spawnava É um bicho meio raro até Nunca nem vi ninguém Sei lá Postar vídeo que Acho constantemente Que tem Frotas Frotas Desse bicho Mas É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem o seu like Se você já for inscrito Se inscreve Valeu Falou E é Nois